Opa, a gente está sempre fazendo vídeos sobre cartão de crédito, sobre contas digitais, a gente tem vários vídeos aqui no nosso canal sobre Nubank. E Nubank tem sempre alguma novidade, não passam aí 30 dias sem aparecer alguma coisa nova lá no Nubank. E no meu, por exemplo, apareceram várias novidades recentemente que eu não conhecia ou não tinha lá no meu aplicativo. E no seu, tem aparecido aí novidades, aumento de limite, o Nubank aumenta seu limite se você estiver com tudo em ordem. Pelo menos aí a cada 60 dias. Vamos ver as novidades do Nubank? Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. O meu aplicativo do Nubank recentemente apareceu a opção empréstimos. Sim, meus amigos, essa opção vai aumentar as receitas do Nubank e permitir que ele deixe de ser tão deficitário, de ter tanto prejuízo anual como tem tido. E a gente vai fazer outro vídeo uma hora dessas só sobre esses prejuízos complicados que o Nubank vem tendo ano após ano. A gente adora o cartão roxinho, a gente adora a Nuconta, mas os prejuízos do Nubank são preocupantes. Aparece ali a opção de empréstimo para você, de empréstimo pessoal. Tem lá no blog deles várias dicas interessantes e tal. É super fácil de você contratar. Eu chamo a sua atenção para observar bem a taxa de juros e se vale a pena ou não você contratar. Mas essa opção do empréstimo é uma novidade legal que aparece agora ali dentro do seu aplicativo do Nubank. Uma outra coisa que talvez muita gente não saiba é que você pode ativar ou desativar aquela compra por aproximação, o contactless, simplesmente clicando lá nas configurações e virando para o lado ou não. Por uma questão de segurança, é sempre bom você manter isso aí desativado, ok? Outra novidade que apareceu no meu aplicativo, não sei se já tinha no seu, é o item doação. Muito recentemente isso apareceu para mim lá, eu clicando ali, eu consigo fazer doação para instituições de caridade. Igual o PicPay que você entra, já está lá na abertura a opção doação no Nubank. Agora aparece também lá na barra, lá embaixo. Logo no inicial que você está dentro do aplicativo, na barra embaixo, assim como aparece empréstimo no meu, aparece o item doação. E uma outra novidade interessante do Nubank, talvez você tenha ou não tenha, é a opção de débito, né? Você pode utilizar a opção de débito, tendo cartão e tendo conta, você consegue ativar e passar o seu cartãozinho roxinho no débito. Sempre vale a pena a gente lembrar isso para você. Recarga de celular é um outro item que aparece recentemente no meu, talvez por desatenção minha. Eu não me recordo se esse item aparecia lá, mas dá para você recarregar seu celular com muita tranquilidade lá dentro do aplicativo. Uma outra opção bem legal também é a opção de cobrar. Se você não quiser cadastrar uma pessoa e tudo mais para você poder fazer uma transferência, a pessoa simplesmente te manda a cobrança na hora. Pelo WhatsApp, ela gera o valor, te manda a cobrança e você paga muito rápido. É um pagamento, é uma transferência, é muito simples de fazer. Sempre lembrando que talvez se você usa o cartão do Nubank, mas talvez você não usa no conta, você não sabe a maravilha que é você depositar por boletos. Mas no Nubank tem um limite. Eu já estourei o limite várias vezes. No meu caso, aparece lá que eu posso fazer 30 por mês. Sem custo, eu consigo gerar um boleto e depositar dinheiro na minha conta. Ou eu posso gerar um boleto e mandar para alguém, mandar um dinheiro para mim. Ó, isso é muito bom. Essa é uma das coisas que todos os bancos deveriam ter. Essa opção de você depositar por boleto, que é uma coisa fantástica. Essa opção cobrar, então, é muito prática. No dia desse, eu tive que pagar uma pessoa e eu não tinha ela ali cadastrado. Aí, quando eu perguntei, você tem Nubank? Tenho. Aí, rapaz, calma aí, vou te mandar a cobrança. O Inter também tem isso. PicPay tem isso. É muito útil. Você simplesmente mandar a cobrança para a pessoa, a pessoa clica ali e ela já consegue encaminhar. No PicPay, se você solicita o pagamento, é a coisa mais rápida que tem. É muito prático e é muito legal. No mais, quem usa a Nuconta como reserva de emergência está aí sofrendo com esse CDI tão baixo, né? Está sofrendo com o CDI tão baixo e o Nubank está anunciando uma novidade. Uma novidade que é o seguinte. Hoje, você pode aplicar na Nuconta direto ou via RDB. Você simplesmente ativa isso e passa a usar aquela opção automaticamente. Eu faço, por exemplo, via RDB. O que o Nubank disse? Que está criando um saque programado. Meu amigo, o que é esse saque programado do Nubank? Ele está criando a possibilidade de você investir numa coisa pré-fixada com um prazo lá para frente. Dá previsibilidade para eles nesse saque. Mas, na verdade, você está fazendo um investimento pré-fixado. E você sabe que aparece sempre aí alguma opção de investimento pré-fixado para você. E uma das características dos investimentos, por exemplo, em CDB, RDB, pré-fixados, é que eles oferecem uma taxa um pouco melhor para você. Eles oferecem uma taxa um pouco melhor para você com liquidez lá no vencimento. Observa isso. Eles estão prometendo aí mais de 100% do CDI. Talvez seja para algum parceiro. Talvez seja para o Nubank mesmo. Você sabe, como eu comentei no início do vídeo, que o Nubank é uma empresa deficitária, que vem dando prejuízo atrás de prejuízo nos últimos anos. O Nubank ainda não soube o que é lucro anual, né? Não soube ainda o que é lucro líquido aí das suas operações. Outra coisa é que, recentemente, muita gente usou o Nubank para retirar lá do Caixa Tem, o FGTS para retirar o auxílio emergencial, andaram tendo alguns problemas por aí, mas foi uma forma interessante de se tirar o dinheiro de lá. As fintechs, quem não sabe o que é fintech? A fintech é uma empresa de tecnologia que presta serviços financeiros. O Nubank é um grande sucesso. Tem aqui mais de 16 milhões de clientes só na Nuconta. Isso é muito legal. Isso é muito legal, mas essas empresas ainda não arrumaram uma forma de ganhar dinheiro, já que a maioria dos serviços que eles prestam são gratuitos. Como que o Nubank ganha dinheiro? Ah, nas transações, ganha um pouquinho aqui, ganha um pouquinho ali. Ganha dinheiro nas taxas de juros do cartão, se você atrasar, se você parcelar a fatura. Vai ganhar dinheiro também com empréstimo. Com a intermediação, eles acabam ganhando dinheiro também. Mas as fintechs sofrem ainda de um modelo de negócios lucrativos. E eu tenho sempre que dizer para você que aqui é um canal de educação financeira, é que o grande risco para essas empresas, assim como para os grandes bancos, é se a Apple, a Samsung, o Facebook e o Google entrarem no setor de pagamentos, de investimentos e eles não vão ter nenhuma dificuldade para fazer isso. Inclusive muitos deles já estão começando. Vide aí o WhatsApp Pay, que já começou. Vem por aí o Pix do Banco Central, vem um monte de novidades por aí. Nubank tem sempre alguma novidade legal. Eu uso e gosto muito. Recomendo muito para você. Logo, logo, tem mais vídeo sobre mais novidades do Nubank. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.